Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa AgroNegócio. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e tenha um dia muito abençoado. No programa de hoje, você vai ver como anda o custo de fertilizantes para o produtor de soja. E vamos comentar sobre o mercado do boi gordo. Você vai ver também como está a relação entre o Ocidente e a Rússia. Vamos comentar sobre o fenômeno Lamina. O programa AgroNegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre custo de fertilizantes para o produtor de soja. Segundo afirmou um relatório da consultoria Stonex, o custo com fertilizantes para o produtor de soja do Brasil aumentou 60% em 2022, 2023. Enquanto o produtor de milho, primeira safra, deverá ter alta média nas despesas em torno de 85%, com a disparada nos preços dos adubos, que deverá resultar em uma queda no consumo no país. A consultoria Stonex citou que o sojicultor da região sul-brasileira gastou em média R$ 1.300 por hectare adubado na temporada passada 2021-2022 e que indicou que agora, na safra 2022-2023, deverá gastar mais de R$ 2.000 por hectare só com fertilizante. A soja é o principal produto do agronegócio do país. Considerando a relação de troca de produtos pelo insumo, seriam necessárias 11,3 sacas de soja por hectare para comprar fertilizantes lá no Paraná, contra 8 sacas de soja na temporada passada. Enquanto no milho, a necessidade passou de 14 sacas em 2021-2022 para 19,6 sacas agora nesta próxima safra, diante do aumento dos custos e da piora das relações de troca aos agricultores ao longo dos preparativos para a safra de verão. O consumo de fertilizantes no Brasil deverá ser 7,2% menor agora neste ano, após atingir o recorde histórico de entregas no ano passado. 45,9 milhões de toneladas, afirmou a Stonex. A consultoria alertou, contudo, que o fenômeno climático La Minha deve continuar e tende a resultar em clima mais seco na região sul. Entretanto, em alguns anos, o La Minha não significa necessariamente perdas de safra, a exemplo do resultado recorde alcançado no Rio Grande do Sul em 2020. La Minha é um fenômeno oceânico, atmosférico, em que as águas superficiais do oceano pacífico, equatorial, se resfriam de forma excepcional. A mudança climática é a principal consequência do acontecimento. Enquanto há regiões em que existe um grande aumento de chuva, há outras em que não chove. Chove em abundância na região da Amazônia, o que causa enchentes. E na região sul, por exemplo, falta de chuva resulta em seca. Bem como existe aí um considerável aumento de temperatura. E agora vamos comentar sobre o mercado do boi gordo. O mercado físico do boi gordo hoje ficou com preços estáveis. Os negócios seguiram fluindo com lentidão. Os frigoríficos ainda operam com escalas de abate relativamente confortáveis, com animais negociados na modalidade a termo, entrando, incrementando a oferta e tornando a programação da indústria frigorífica de maior porte ainda mais confortável. Pelo menos é o que aponta o analista de safras e mercado, Fernando Henrique Iglesias. O feriado do meio de semana, o dia da independência, deu uma quebrada ainda mais. O ritmo das negociações mais com potencial para alguma redução das escalas de abate. Já o fluxo exportador permanece muito intenso, pois o país permanece como grande alternativa ao fornecimento de carne bovina em escala mundial. E agora eu vou conversar com Miriam Bado de Martins. A Miriam é a CEO da Marcher Brasil. E nós vamos falar de equipamentos, nós vamos falar da extratora de grãos que foi lançada agora na Expo Inter. Miriam Bado de Martins, muito obrigado pela sua presença, muito bom dia no nosso programa. É um prazer tê-la aqui para falar de um tema interessante, que é equipamento para o produtor. Tudo bem, Miriam? Bom dia. Tudo bom, Antônio? Bom dia. Muito obrigada pela convite pelo espaço. Miriam, eu gostaria que você começasse a nossa conversa falando sobre a Marcher Brasil. Onde ela se localiza, o que ela faz? Sim, a Marcher Brasil foi fundada em 2004. É uma empresa pioneira no mercado brasileiro, no segmento de armazenagem móvel, em Silos Bolsa. A gente está localizada em Gravataí, aqui no Rio Grande do Sul. E amplamente reconhecida no mercado de armazenagem. Somos líderes no mercado, reconhecidos basicamente pela qualidade. O Marcher já teve a oportunidade de ganhar alguns prêmios, como o Gardal Melhores da Terra e Melhores do Agronegócio. E a prioridade da empresa é sempre brindar as melhores soluções, a melhor qualidade para atender as necessidades do produtor. Bom, a gente sabe que o produtor, de maneira geral, para você construir um armazém, ter um armazém na propriedade rural, o gasto é muito alto, o investimento é muito alto. Então, nesses últimos 5, 10 anos, a entrada do Silo Bolsa foi uma excelente opção para o produtor. E os equipamentos que vocês têm, é justamente sobre isso. Tem um equipamento que joga o milho ou a soja lá dentro do Silo Bolsa e tem outro equipamento que tira o milho ou a soja de dentro do Silo Bolsa. É mais ou menos por aí. Exatamente, Antônio. A gente vê que nos últimos 10 anos, a produção brasileira de grãos tem crescido exponencialmente. É uma taxa ponderada aproximada de 5%, enquanto a capacidade de armazenagem de silos estáticos tem crescido perto de 2%. O que torna realmente a armazenagem imóvel uma solução ideal para o produtor. Não só pelo custo-benefício que ela traz, sino pelos diversos benefícios que lhe traz para o produtor. Ele, primeiro que nada, garante a qualidade nem a segurança do grão, são garantidas, porque quando ele é embolsado, o grão consome quase todo o oxigênio presente na bolsa. E garante a qualidade e a conservação dentro da bolsa adequadamente compactada. E garante que a colheita não pare. Nosso sistema permite que o produtor continue colhendo, independente da falta de transporte ou do espaço nos portos. Armazenando os grãos da fazenda, o produtor tem menor custo em fretes, especialmente no pico da colheita. Essa flexibilidade no armazenamento é fundamental. Os silos convencionais, por exemplo, tem capacidade estática. Os silos bolsa, não. É fácil adaptar nossas demandas de cada safra. Tem capacidade flexível. Podem ser adversos tipos de grãos, soja, milho, sorgo, trigo, arroz, feijão, cevada, aveia. O silo bolsa permite também separar a safra por qualidade, por umidade. E é, com certeza, o menor custo de capital necessário para a implementação. É, eu vejo... Sim, diga. Inclusive, algumas plantas armazenadoras já existentes têm o silo bolsa como uma opção para aumento de capacidade também. É, eu enxergo o silo bolsa como uma saída, vamos dizer assim, fundamental, principalmente devido a custos de produção, devido a tranquilidade que o produtor tem na sua fazenda, em saber que ele pode terminar de colher e já armazenar isso aí e ficar há dois, três, quatro meses sem problema nenhum. Exatamente. Ele garante que o agro realmente não pare, né? Ele não... O produtor não para a colheita, não para de colher. É, a única coisa que ele tem que ter é uma área plana, limpa, na propriedade dele, que pode ser uma área pequena, dois, três hectares, quatro hectares, no máximo, que dá para guardar aí uma quantidade enorme de grãos. E vocês parece que a máquina que vocês têm é considerada uma das maiores do Brasil, né? Se não me falha a memória, é isso mesmo? Exatamente. Esse ano, Antônio, a gente lançou a maior embossadora do mercado, a maior embossadora do mercado brasileiro, a Marsher, com a linha de pioneirismo que tem, lançamos a maior embossadora do mercado com capacidade de até 600 toneladas hora. 600 toneladas hora? Isso, para bolsas de 10 pés, que podem ter um comprimento de 60, 75 até 100 metros de comprimento, e 3 metros de diâmetro. É, essa é uma, como diria um amigo meu, uma baita de uma tranquilidade, porque você, 600 toneladas por hora, num silo bolsa, por exemplo, ocupa uma área mais ou menos de quanto? Então, é uma área pequena. Sim, o comprimento das bolsas pode chegar até 75 ou 100 metros, e o diâmetro, 3 metros. Bom, então, a Marsher, hoje, ela tem equipamentos para o grande, médio e pequeno produtor? Exatamente. E, coincidentemente, falando do pequeno produtor, foi o nosso foco do lançamento agora, na Expo Inter, a nossa Outgrain 211, que veio para oferecer uma alternativa para o pequeno produtor, para armazenar, para extrair bolsas de 6 a 9 pés. Ela é um equipamento muito resistente, compacto, tem um tubo de descarga articulado, com uma altura ideal para o trabalho, muito versátil, trabalha com bolsas de 6 a 9 pés. E vem a complementar nossa linha de extratoras. Temos também a extratora Outgrain 215, que tem capacidade de extração até 180 toneladas hora. E a nossa Outgrain 220, que é a nossa maior extratora, que atende bolsas de 9 e 10 pés também, que tem capacidade de extração até 300 toneladas hora. É. Está aí. Estão aí dois equipamentos altamente interessantes, que eles podem ser usados tanto na área da agricultura, para armazenagem de grãos, como também para a área da pecuária, principalmente para quem trabalha com confinamento. Está aí uma tranquilidade, que você pode ter o seu milho, a sua soja, guardada por um determinado longo período aí. Miriam Bado de Martins, CEO da Marcher Brasil. A conversa foi tão boa que passou rapidinho. Muito obrigado pela sua presença aqui. E você que está nos acompanhando, basta entrar no Google e colocar www.marcherbrasil.com.br. É isso mesmo, né? Isso mesmo, Antônio. Muito obrigada novamente pelo tempo e pelo espaço. Falou. Um abraço, obrigado e até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a relação entre o Ocidente e a Rússia, e a comercialização antecipada da sábado de soja 2022-2023. Nós voltamos já, é um minutinho só. Ocidente e a comercialização antecipada da sábado de soja 2022-2023. E aí Ocidente e a comercialização antecipada da sábado de soja 2022-2023. E aí Ocidente e a comercialização antecipada da sábado de soja 2022-2023. E aí Ocidente e a comercialização antecipada da sábado de soja 2022-2023. E aí Ocidente e a comercialização antecipada da sábado de soja 2022-2023. Você acha que tem mercado? Ô, se tem. É que eu não entendo muito de negócio. Você acha que tem um jeito de aprender rápido? Ô, se tem. E como aprender aqui? Ué, vai ali no Sebrae. Tem Sebrae na nossa cidade? Ô, se tem. Em Goiás, onde tem empreendedor, tem Sebrae pertinho. Ô, se tem. É só acessar o QR Code na tela pra ver. Sebrae Goiás, a força do empreendedor brasileiro. Ocidente e a comercialização antecipada da sábado de soja 2022-2023. Ocidente e a comercialização antecipada da sábado de soja 2022-2023. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG-SENAR está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG-SENAR. É de todos, mas feito pra cada um. Caiado dispara nas pesquisas e já lidera com 64,7% dos votos válidos. Pesquisa SERPES ou Popular mostra que Goiás quer seguir em frente com Caiado governador. 64,7% dos votos válidos é Caiado de novo no primeiro turno. É isso aí, minha gente. No dia 2 de outubro, os goianos vão de Caiado 44. Porque o povo quer ver mais. 44, quer mais Caiado pra Goiás. Sintonize boa música, alegria e informação em diferentes regiões de Goiás. Rede Serra Dourada. Doze emissoras formando a maior rede de rádios do estado. Comunicando para mais de 50 municípios. Rede Serra Dourada. É bom ouvir. Agronegócio. Oferecimento. SENAR Goiás. A maior escola da terra. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre a relação entre o Ocidente e a Rússia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ele disse recentemente que o Ocidente não está honrando a sua promessa de ajudar as exportações russas de alimentos e fertilizantes a chegarem aos mercados globais. Levantando possíveis questões sobre o compromisso da Rússia com um acordo histórico de grãos firmado com a Ucrânia. Lavrov disse que o Ocidente não relaxou as sanções para tornar mais fácil para a Rússia enviar seus produtos agrícolas para o exterior. Moscou viu o compromisso como parte fundamental de um acordo de julho intermediado pelas Nações Unidas e pela Turquia para encerrar um bloqueio às exportações de grãos da Ucrânia, de seus portos do sul, e aliviar uma iminente crise alimentar global. Moscou diz que as sanções ocidentais dificultam o transporte e o seguro de suas cargas, apesar de não visarem diretamente suas exportações de alimentos e fertilizantes. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ele disse que estava em contato com a ONU e estava pressionando o órgão mundial para garantir que os países ocidentais mantivessem sua parte no Acordo de Grãos. O acordo continua sendo o único avanço diplomático significativo na guerra de seis meses lançada pela Rússia contra a Ucrânia. E agora vamos falar sobre a comercialização antecipada da safra 22-23. A comercialização antecipada da safra de soja está atrasada aqui no Brasil. A consultoria da Tagro, ela revelou que apenas 15% das vendas da safra que ainda vai ser semeada foram feitas até agora, contra uma média de 25 a 30 nos últimos cinco anos. Isso nesse mesmo período. O atraso nas negociações é fruto de um cenário de incertezas para a nova temporada, o que freia o interesse de antecipar decisões. Entre as questões que justificam o adiamento das vendas, os agricultores apontam preocupações com efeitos do fenômeno Laninha na produção, alta nos custos e efeitos das eleições na política econômica a partir de 2023. Por exemplo, o Laninha representa um risco climático para a produção da região sul. E agora eu vou conversar com Danilo Gamboa. O Danilo Gamboa, ele é o CEO da ACAD, ACAD Seguros. E nós vamos falar da ACAD, dessa empresa, empresa de seguros, que é uma das maiores seguradoras do Brasil. Só para você ter uma ideia, do mês de janeiro a julho desse ano, a companhia já soma mais de 18 milhões de reais em prêmios de seguros pagos por empresas que transportam cargas agrícolas. Danilo Gamboa, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E eu acho que esse tema é muito interessante. Haja vista que mais de 60% do transporte brasileiro é feito por rodovias. Tudo bem? Bom dia. Bom dia para você. É um prazer estar aqui. Bom dia também para toda a sua audiência, para todo mundo que está nos assistindo aqui. É um prazer estar aqui com você hoje. Danilo, dá uma visão geral do que é a ACAD. O que a ACAD realmente faz e aonde ela atua? A ACAD Seguros é uma seguradora brasileira, de donos brasileiros e gerenciada por brasileiros. E a gente foca em prover soluções de seguros para as empresas no Brasil. Então, para os negócios no Brasil, para os empresários no Brasil. O que, sem dúvida nenhuma, dado a relevância que o setor de agro tem para o Brasil, isso aqui implica também a gente ter uma presença muito relevante no mercado de agro no Brasil. Bom, o foco principal da ACAD Seguros é o transporte, correto? Transporte principalmente no agro. A gente tem o nosso maior produto hoje, Antônio, é realmente o seguro de transporte. Então, transporte para todos os setores da economia, inclusive o setor agro, a gente tem uma presença bastante relevante aqui com diversas empresas que atuam no setor. Por exemplo, nós temos aí um número contingente de empresas do agro que fazem transportes de colheitadeira, tratores, empreendimentos agrícolas, outras transportam grãos, enfim, outras transportam os insumos agropecuários. A ACAD está dentro desse meio. Todo esse transporte no Brasil tem uma pólice de seguro, que cobre tanto o risco de acidente, então, no transporte, como você disse, boa parte dessa carga é transportada através de rodovias. Se teve um acidente, se essa carga estiver segurada, a gente indeniza aqui o dono da carga, pode indenizar também o dono do caminhão. E aí, isso aqui tem diversas formas. Como você colocou, a gente aqui ajuda com essas soluções de seguro que as empresas que estão comprando fertilizantes, transportando fertilizantes, transportando os equipamentos que vão ser usados depois na safra. A gente segura também o transporte do produto agrícola, então, vamos dizer assim, dos grãos entre a fazenda e o lugar de beneficiamento. E depois também a gente segura o transporte aqui do produto acabado até a sua próxima etapa na cadeia, seja ela o consumo, seja a exportação, seja uma nova fase de industrialização. Então, a gente está presente na cadeia de uma forma bastante extenso. Ô Danilo, quando a gente pensa assim, fazer um seguro, por exemplo, eu tenho um amigo aqui que ele é dono de uma concessionária e vende aí, é uma das concessionárias que mais tratores vende no Brasil e está aqui em Goiás. Então, vende trator basicamente quase todo dia e entrega trator quase todos os dias. Então, essa empresa, por exemplo, essa concessionária desse amigo meu, faria um contrato com a ACAD para um fechamento, por exemplo, semestral, anual, seria isso? A gente tem tanto apólices que cobrem transportes individuais, então essas apólices avulsas, quando também a gente faz contratos anuais com esse tipo de embarcador que tem uma frequência de transporte bastante consistente. Então, no caso do seu amigo da concessionária, a gente podia ter com ele um contrato no qual a gente prover uma pólice de seguro que dá para ele a tranquilidade de que se o caminhão tiver um acidente e ele tiver que, infelizmente, perder a carga que ele tem lá, os tratores que ele está transportando. Ou, eventualmente, se o caminhão for roubado e ele também perder a carga, que ele vai ter aqui uma indenização financeira para evitar que o seu colega sofra aqui as consequências financeiras desse acidente ou desse roubo. A ACAD é especializada, então, em seguro de cargas, independente do que seja. Agora, eu poderia entrar em contato com você amanhã e falar, Danilo, olha, eu tenho aqui quatro colheitadeiras, eu tenho cinco tratores aqui. Você faz esse trabalho, independente do transporte ou não? Você consegue um seguro para o meu equipamento? A gente não tem, hoje, a gente não oferece para o mercado uma pólice de seguros que cubra, por exemplo, danos nos equipamentos. A gente é muito focado no transporte. A gente está, isso aqui é parte do nosso planejamento, que a gente está estudando, oferecer novos produtos. E um dos produtos que a gente está avaliando é esse produto de cobrir danos aos equipamentos agrícolas. Mas eu sempre recomendo, assim, para quem está assistindo a gente, que está ouvindo aqui e que está, eventualmente, interessado em ter uma pólice de seguros, seja para cobrir os riscos relacionados ao transporte, seja relacionados ao dano ao equipamento que o produtor agrícola pode ter, a contactar um corretor de seguros. Então, eu acho que tem muitos corretores espalhados pelo Brasil. No Brasil, hoje, a gente tem 100 mil corretores registrados lá no regulador, que conhecem não só muito bem o cliente, como conhecem os produtos que estão disponíveis no mercado, as diferenças entre as diversas seguradoras e podem, sem dúvida nenhuma, dar uma consultoria muito valiosa para quem tem interesse na pólice de seguros. Bom, então, o negócio da ACAD Seguros é transporte. Vamos dizer assim, bate o martelo no transporte. Nosso principal negócio hoje é transporte, mas a gente tem uma série de outras soluções. Então, a gente tem soluções para, por exemplo, o risco de incêndio na propriedade do agricultor. A gente oferece garantias aqui para diversos usos, inclusive também para o uso agrícola. Então, se o produtor rural vai participar de um leilão do governo e precisa colocar uma garantia aqui de que ele vai honrar com as obrigações que ele está assumindo aqui nesse leilão, a gente também tem um produto para oferecer e ajudar aqui o produtor nas suas mais diversas necessidades. Acho que o único que a gente não tem ainda é o de cobertura de danos para os equipamentos agrícolas, mas é um que a gente está estudando. Bom, então, se não tem o seguro para danos, eu poderia fazer o seguro, por exemplo, da minha safra? A Cade, então, faz esse seguro? O seguro da safra, então, ele é muito ligado ao financiamento. Então, quem está interessado em segurar a safra, normalmente é aquele, o agricultor que pegou um empréstimo para poder financiar o início, então, parte dos fertilizantes, dos insumos, todos os mais, e normalmente o seguro da safra é oferecido pelo financiador, pelo banco que ofereceu crédito para o agricultor. Então, tanto do seguro da safra quanto do equipamento, a gente não tem uma solução hoje, esses são os mercados que a gente está estudando hoje. Para o mercado agro, o nosso grande produto hoje é o produto de transportes. A gente tem seguros aqui de transportes, tanto para os insumos quanto para os produtos acabados. Tá. Bom, eu conversei com o Danilo Gamboa. O Danilo, ele é o CEO da Cade Seguros. É considerado uma das maiores empresas seguradoras do Brasil. E a especificidade da Cade Seguros é entrar na área de transporte de cargas, principalmente voltada ao agro. É mais ou menos isso, então, né, Danilo? É isso, Antônio. Exatamente isso. Então, tá certo. Se alguém quiser entrar em contato com a Cade Seguros, basta entrar a www.acadeseguros.com.br. Exato. Esse é o nosso site, pode encontrar lá. Mas eu também sempre recomendo, quer ter, está interessado em ter uma proteção, está interessado em ter uma previsibilidade melhor dos resultados do seu negócio, eu recomendo sempre que consulte um corretor de seguros, ele vai te mostrar aqui as ofertas que não só a Cade tem, mas como, eventualmente, outras seguradoras têm, e vai te ajudar aqui a comprar a melhor apólice que cobre os seus riscos. Então, nosso site está disponível, você pode buscar mais informações lá. Eu sempre recomendo procurar a consultoria de um corretor de seguros. Tá certo. Danilo Gamboa, CEO da Cade Seguros, muito obrigado pela sua companhia aqui no nosso programa, pela sua presença. Eu acho que foi um tema muito interessante, porque, às vezes, muita gente imagina que não tem ninguém fazendo esse tipo de trabalho, e aí nós estamos com uma das maiores seguradoras do Brasil. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Ser humilde com os superiores é uma obrigação. Com os colegas é uma cortesia. E com os inferiores é uma nobreza. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe. E até o próximo programa. E 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 o próximo programa. Obrigado.